Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegando, alguns minutinhos. Quando o pessoal vai chegando, vou falar um pouquinho sobre como vai ser a nossa live aparecer aqui de surpresa, né? Pra variar, a maioria das vezes que eu apareço aqui é de surpresa. Realmente não tive como planejar live, né? Por esses dias que tava uma correria, muita coisa. Então, foi o jeito que eu encontrei, né? Como vocês sabem que quando bate a conexão, eu venho aqui, né? Independente quando eu sinto esse chamado, independente se dá tempo de avisar ou não, né? Com antecedência, quando bate o chamado, eu venho aqui. Então, hoje eu vim aqui, senti de fazer uma leitura para as energias de dezembro. Já separei as cartas aqui, né? Tá toda uma conexão. E vou abrir com vocês. Então, vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Bárbara, olá, boa noite, boa noite, pessoal. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, enquanto eu vou virando as cartas aqui com vocês. Então, hoje vai ser energias do mês, mas se der tempo, vai ser perguntas e respostas também para quem estiver ao vivo aqui. Boa noite, boa noite, pessoal. Vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Vou ver se agora consigo colocar comentário fixado que ultimamente não estava dando para colocar o título. Leitura das energias de dezembro. Vamos ver. Publicar. Eu ainda não estou conseguindo fixar o comentário. Ah, agora consegui. Acerto. Então, tá aí, gente, o tema de hoje. É para a gente fazer uma leitura, né? Vou fazer uma leitura aqui em conexão. Conexão com toda a equipe de luz, com toda a família estelar, né? Para a gente descobrir junto aí essas energias que são preparadas para o mês de dezembro. Já adianto que, desde o começo do ano, tem uma grande preparação aí para o mês de dezembro, que está toda uma previsão de ser muito intenso, porque a gente vai ter um grande alinhamento no céu. A gente também vai ter um eclipse solar, né? Então, vai ter muita movimentação energética. E em sentido de vir aqui trazer para vocês essa conexão, né? Essa leitura, para a gente poder melhor se preparar para todas essas energias que vão vir. Boa noite, Daiane, Helena, Ju. Tudo bem? Boa noite. Então, vamos dar só mais alguns minutinhos para o pessoal entrando. Eu já separei todas as cartas aqui. Vou virar junto com vocês. E se der tempo, no final, vou fazer também uma série de perguntas e respostas. Altemir, boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Abrimos bem. Já vou começar abrindo nossa mandala aqui, nossa conexão. Geralmente, eu gosto de abrir tudo de uma vez. Mas hoje eu estou sentindo de abrir um por um e eu vou mostrando para vocês. Então, a primeira carta que eu abri aqui, né? Já que vai dar o tom de tudo que a gente vai esperar aqui, já veio boa. Olha só. Vou mostrar para vocês. Talvez reflita um pouco, mas acho que vocês vão conseguir ver. Então, essa carta, né? Ela traz a energia de acessar. Essa carta traz o título acessando. E é uma pessoa, olha só, né? Num balão, fora da terra, lá nas estrelas, olhando com uma luneta. Então, realmente, o mês de dezembro vai trazer uma energia muito forte para a gente poder se conectar com o divino, se conectar com o nosso mestre interior, se conectar com essas energias, com essas informações que a gente geralmente não acessa, né? Ficam mais ocultas. Então, esse mês de dezembro vai ser um mês para a gente poder acessar muita coisa, adentrar num outro nível consciencial para poder receber essas informações. Vamos ver aqui o que é, né? Que a gente vai acessar. Já aqui, boa noite. Mariel, boa noite. Uau! Então, a segunda carta aqui veio confiar, confie, né? Olha só. Acessar, confiar, o negócio tá bom. Vamos virar. Transformação. Terceira carta, eu vou abrindo uma por uma, depois eu vou fazer a leitura geral. Então, a terceira carta veio transformação. Então, vamos lá. Poder interno. Pai divino. Representado pelo Pai divino. Gente, o que vai ser esse mês? Olha! Só carta poderosa. Energia, acessando, transformando. Socorro! Arcanjo Gabriel. Fale a sua verdade. Olha só. Muito forte. Vamos lá. Intuição. Olha aqui, já, que você que gosta. Gato. Veio o animal de poder gato aqui. Intuição. Gente, esse mês vai ser forte, hein? Não é à toa que tava toda uma energia chamando, né? Faça uma leitura. Faça uma leitura do mês. Quase não apareci por aqui. Tô numa correria. Mas, senti a conexão, falei, não tenho que passar, tenho que fazer essa leitura e vim aqui correndo mesmo, né? Mas com conexão, que é mais importante. Então, eu vou abrindo a mandala aqui. Uau! E vou mostrando pra vocês. Ótimo! Arcanjo Miguel. Meu Deus! São Germão. Nossa, gente! Tá muito forte. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha Arcanjo Miguel na área aqui. São Germão. Joana Dark, trazendo a energia da verdade, né? Falar a sua verdade. Logo, vou resumir tudo pra vocês. Ok. Já... Meu Deus! Destino. Ok. Já abri a mandala aqui, gente. Agora, vamos, né? Traduzir todas essas conexões, tudo que está vindo de energia para o mês de dezembro. Então, né? Como eu disse, a gente sabia. Já tem muita... Muita informação chegando, né? Que o mês de dezembro vai ser um mês bem intenso mesmo, energeticamente, espiritualmente, né? Para a conexão. E aqui, essa mandala, essa leitura só está comprovando isso. Então, caiu muito essa questão da conexão, né? Abriu... A gente abriu a mandala tratando dessa carta aqui, que é acessando. Que dá toda essa energia de você realmente transcender. Então, o mês de dezembro vem aí para a gente transcender barreiras que a gente nunca pensou que ia transcender. A gente vai dar um salto aqui. A gente vai conseguir ir além muito mais do que a gente pensava. Então, se vocês hoje estão com impasse, com uma barreira, com algum problema, algum conflito, confiem, gente. Vem a carta aqui da confiança, tá? É hora de confiar. Porque o mês de dezembro, ele vai trazer muitas bênçãos para várias pessoas, para a humanidade em geral, tá? A gente vai receber muitas bênçãos aqui. Veio aqui, ó. Bênçãos, né? Veio muita questão de proteção também. Então, o mês de dezembro, e toda hora que eu olho para essa carta aqui, que está em inglês, né? Acessem, eu leio blessings, ou seja, eu leio bênçãos. Então, realmente, nós vamos acessar bênçãos. Com certeza, esse mês de dezembro vai ser um mês para a gente poder se conectar com presentes do universo. Trazendo uma abertura, trazendo coisa boa, com certeza, né? E trazendo soluções para aquilo que, às vezes, a gente achou que não tinha solução, tá? Então, se você está desanimado com alguma coisa que está acontecendo na vida, está achando que não tem mais jeito, aquilo, tenha certeza que você vai superar, tá? Você vai transcender esse problema, igual essa pessoa que está subindo aqui em direção às estrelas, tá? Então, o que a espiritualidade aqui está dizendo é para a gente confiar no nosso poder interno. Porque o nosso poder interno, que vai ser a chave de conexão com essas bênçãos, né? A gente confiar, como a gente acessa o nosso poder interno? A gente acessa o nosso poder interno através da nossa confiança. A confiança no universo e a confiança em nós mesmos. Quando a gente coloca para o universo que a gente confia, né? A energia da gratidão, as bênçãos, elas podem fluir na nossa vida. E nessa confiança, a espiritualidade está dizendo aqui que é muito importante que a gente se coloque na nossa verdade. Está vendo essa mulher aqui, né? Esse anjo, esse anjo aqui, ele está firme. Olha o empoderamento, né? Está com os braços aqui em posição de heroína, né? Na cintura, trazendo toda uma postura de empoderamento. Uma pessoa confiante, uma pessoa que está consciente de quem ela é. E com isso, ela consegue, né? Colocar essa visão para o mundo. Então, o que a espiritualidade está pedindo é para que a gente tenha coragem de colocar as nossas necessidades para fora, né? Para o universo. Então, não adianta só a gente ficar orando e pedindo para a espiritualidade. Ai, por favor, resolva isso. Ai, por favor, resolva aquilo. Ai, por favor, espiritualidade, me ajude com meu marido, que eu não aguento mais que ele faz isso e aquilo e aquilo outro. E a gente fica ali pedindo para a espiritualidade, mas a gente não chega para o marido e fala para o marido, olha, eu não estou gostando que você está fazendo isso, né? Então, é preciso que a gente se ajude, ajude a espiritualidade, né? Porque nós somos o maior canal para que o universo atue através da gente. Então, os anjos, os seres, eles não vão se manifestar e, de repente, transformar as pessoas, transformar as situações, né? O que eles vão fazer? Eles vão transformar o nosso coração para que a gente, através do nosso poder interno, faça as transformações necessárias. E a gente só pode fazer as transformações necessárias a partir do momento que a gente coloca as nossas necessidades para o outro, né? Se eu não estou gostando dessa situação, não adianta eu ficar lá para a espiritualidade, né? Resolva isso para mim. Sendo que eu não expressei aquilo. Tudo começa com a expressão. Eu não estou gostando disso. E eu não aceito mais isso. Eu não vou aceitar mais essa situação para a minha vida, porque isso não está alinhado com quem eu sou, né? Então, a gente colocar a nossa verdade, porque a partir do momento que a gente coloca a nossa verdade para fora, a gente se torna um portal de cura, tá, gente? Porque a maior doença da humanidade, se é que eu posso dizer assim, é a gente viver vidas, viver situações que, na verdade, não estão alinhadas com o nosso verdadeiro ser. Por necessidade de aprovação, por necessidade do outro, né? A gente acaba se submetendo às situações que não têm a ver conosco. Então, é hora da gente se impor, é hora da gente colocar a nossa verdade, é hora da gente se ancorar no nosso poder interno. Porque se a gente der esse passo, a gente vai, olha, transcender e vai acessar as estrelas, vai receber uma quantidade infinita de bênçãos, que é aquilo que a gente merece. Por isso, a gente precisa dar um salto de fé. A gente tem que agir com confiança, por isso que a espiritualidade está dizendo aqui, confie, né? Estão vendo que aqui tem uma pessoa envolvida por uma bolha, ela está gestando. Então, o que a espiritualidade está falando para vocês é confie. Na hora que você for falar a sua verdade, na hora que você for colocar para fora coisas que não são tão confortáveis de botar para fora, né? Por exemplo, eu não estou mais alinhada com esse emprego, Ok, eu quero mudar. Esse passo, ele vai ser um passo que você vai ter que ir além do medo, para transformar a sua vida. Mas, isso vai te colocar aqui. Vai te colocar numa posição muito melhor, muito mais alinhada e cheia de bênçãos. Então, sim, né? A espiritualidade está pedindo confiança. Confiança nessa transformação. Porque vem aqui a carta da transformação. E percebam como essa pessoa, ela está aqui cheia de água até a cintura. E ela está confiantemente saindo dessa água, né? Ela está indo em direção à terra firme. E é isso que vai acontecer com a gente nessa transformação. Se a gente se permitir, nós vamos encontrar terra firme. Nós vamos encontrar segurança. Mas é preciso que nós demos os passos para sair dessa água aqui, né? Para não deixar essa água nos afogar. O que é essa água? São todos os nossos medos. Os medos de nos impor. Os medos de ser quem nós somos. De falar aquilo que a gente pensa, né? Esses medos, eles vão corroendo, corroendo. E se a gente deixar, eles nos submergem. E nos levam. Porque é uma correnteza muito poderosa o medo. Porém, se a gente está firme aqui no nosso poder interno. E a gente pode fazer isso. A gente sai disso daqui rapidinho. E a gente encontra a terra firme, tá? Então, gente, o que que acontece? A espiritualidade está pedindo que vocês se sintonizem com a intuição de vocês. Porque a intuição de vocês já está dizendo coisas para vocês faz muito tempo. A intuição de vocês está dizendo. Ah, esse lugar aqui não é bom para você. Esse relacionamento não está te fazendo bem. Está na hora de você transformar isso aqui na sua vida. A sua intuição está dizendo. Mas, muitas vezes, a gente nega a nossa intuição. Por que a gente nega? Porque a gente justamente tem medo. Medo que as coisas não deem certo. Medo de uma transformação. E por isso que a espiritualidade está dizendo para a gente confiar. Está tanto dizendo para a gente confiar que aqui vem Arcanjo Miguel de novo trazendo a mensagem. Confie no divino. Confie nos céus. Então, confiança veio aqui duas vezes. É isso que a espiritualidade está pedindo. Se você confiou e está achando que é pouco. Confie de novo. Confie a segunda vez. Então, se vocês estão ouvindo tudo isso que eu estou falando para vocês. E tem uma vozinha aí dizendo. Ai, mas Ariá. Mas eu já confiei. E eu me dei mal. E não foi aquilo que eu pensei. Dei com a cara na areia. E agora você está dizendo para eu confiar de novo, Ariá. A espiritualidade está dizendo para eu confiar. Exatamente. A espiritualidade está dizendo. Confie de novo. Se você já confiou uma vez e não deu certo. Saiba que agora você vai conseguir. Tá? E você vai conseguir porque agora você está alinhado com o seu poder interno. Agora você está descobrindo quem você realmente é. Tá? Você está se descobrindo além das máscaras. Olha aqui. Máscaras, né? Você está se descobrindo além das máscaras. Além da personalidade que você criou para você. E muitas coisas que você tentou no passado. Você achou que era aquilo que você queria. Mas não era. E por isso que não deu certo. Porque aquilo não estava alinhado com você. Com quem realmente você é. Agora que você está descobrindo quem realmente você é. E o que verdadeiramente você quer. Agora sim. Agora sim você pode se alinhar com aquilo que é destinado para você. Tá bom, gente? Então a espiritualidade fala confie. Sabe por quê? Porque nós estamos tendo uma liberação muito grande de karma em dezembro. Né? Está vindo uma energia muito forte com esses eclipses. Com esses alinhamentos. Nos permitindo dar um salto consciencial. Sair aqui de todo esse aprisionamento do karma. Olha essa água aqui. Nós estamos saindo disso. Nós estamos encontrando terra firme. Então o que que acontece? Veio aqui condicionamento. Olha só condicionamento. Um leão pensando que é um cordeirinho. Que é um carneirinho. E é exatamente isso que estava acontecendo com vocês. Né? Vocês estavam aqui numa posição que não era. A posição de vocês. Cumprindo um papel que não era de vocês. Né? Por quê? Porque vários condicionamentos lá de vidas passadas. Coisas que vocês viveram nessa vida. Em outras vidas. Disseram pra vocês que vocês não mereciam uma outra posição. Que vocês eram isso aqui. Disseram pra vocês. Vocês viveram situações onde vocês acreditaram que vocês eram esse carneirinho. Mas vocês não são. Vocês são esse leão. E é esse leão que agora despertou. Opa! Agora eu sei quem sou. Agora eu posso me livrar dessa pele de carneirinho. Porque eu não sou isso aqui. Né? Somos deuses e deuses. Falou tudo, Maíra. Exatamente. A gente está começando a perceber isso. E é nisso que a gente está começando a perceber que a gente pode liberar o karma. Porque o karma não é algo que a gente fez e que a gente tem que cumprir. O karma é aquele pensamento que a gente ficou preso. Aquele pensamento que nós não merecíamos outro papel. E a gente ficou tão preso nisso que a gente se convenceu que era esse carneirinho aqui sendo que nós não somos. Por isso que a gente vai poder agora se libertar. Atingindo uma maturidade consciencial. Veio a carta da maturidade. Né? Percebam aqui essa pessoa curada. Né? Florescendo. Então, exatamente o que está acontecendo agora e que esse mês de dezembro vai trazer com força uma maturidade consciencial. Estamos despertando. Estamos percebendo as nossas crenças limitantes. Aquilo que nos segurava. E através dessa percepção estamos nos permitindo se libertar de tudo isso. Porque a libertação realmente só pode acontecer com a nossa permissão. E o que acontece? Voltamos então para a simplicidade. Porque criamos na nossa mente, no nosso ser, uma quantidade de confusão, de complexidade muito grande ao dizer que somos isso, somos aquilo. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E assim ficamos presos nessa confusão de pensamentos, de ter que, de fazeres, de seres. E acabamos que, quando atingimos a maturidade, voltamos para o simples. Voltamos a entender que somos puros, que somos energia, que somos amor. E esse amor não precisa fazer algo, não precisa estar sendo algo, isso e aquilo. Não precisa de títulos, não precisa de muitos afazeres. Só precisa do quê? Só precisa ser e se permitir ser. Com toda a sua integridade, na sua fraqueza, na sua fortaleza, porque tudo faz parte. Todas as energias fazem parte. É esse voltar para casa, com certeza. Voltar para casa que é o nosso ser. E através disso, dessa simplicidade, nós saímos do controle. Porque até então, nós estávamos assim, presos, operando uma máquina, né? Olhando, dizendo, você tem que virar para a esquerda, você tem que virar para a direita, você tem que dar três pulinhos, você tem que se formar lá no X e Y, você tem que isso, você tem que aquilo, e você não tem que nada. Então, quando a gente percebe que esse controle aqui não está levando a gente para lugar nenhum, a gente se permite a soltar, a gente se permite a apenas viver, cada momento, cada passo, sem cobrança, para onde que eu tenho que ir? Não sei, eu só tenho que andar, eu só tenho que me permitir viver. E assim, o universo e o meu ser vão me levar. Eu não preciso estar controlando tudo de antemão. Para onde eu vou? Para que passo? Que eu vou dar em direção aonde? Não sei. É se permitir também, não saber, né? Porque quando a gente se permite não saber, o que acontece? A gente exercita a nossa confiança. E daí, quem opera não é mais a gente, não é mais o ego, mas sim, o nosso verdadeiro ser, que vai nos encaminhar para onde realmente nós precisamos ir. Tá bom, gente? Então, aqui, novamente, a voz da verdade, Joana Dark vem trazer, a verdade interna. Quando descobrimos a nossa verdade interna, nós conseguimos expressar isso para o mundo. E é isso que esse dezembro, esse mês de dezembro, está nos trazendo a oportunidade de fazer. Curar o nosso coração, né? Vem aqui. A proteção do coração. Mas a proteção do coração, o que que é? É justamente a nossa cura. É a gente entender que separação não existe, mas apenas plenitude. E quando a gente entende que só o amor é real, a gente se permite, a gente se acolhe de todas as nossas partes. A gente não se acusa mais com tantas culpas. Por que é que você não começou a estudar espiritualidade antes? Por que é que você não leu mais livros? Por que é que você não fez mais cursos? Você começa a perceber que todas as culpas que você se auto-infligia não tem razão de ser que só o amor é real. E assim você se acolhe. E se acolhendo, você cura esse seu coração. E volta para quem você verdadeiramente é. E pode comunicar, então, para o mundo quem você é. Porque você só pode comunicar isso a partir do momento que você entende. Então, esse mês de dezembro está nos trazendo essa compreensão. Está nos trazendo essa abertura. E a espiritualidade pede confie. E faça as perguntas. Olhe para a sua vida. Olhe em volta. E veja aí na sua vida o que é que não está de acordo com aquilo que você é. E você sabe. Por quê? Porque é justamente aquilo que incomoda. Aquilo que está criando conflito na sua vida. E aquilo mesmo, olhe para aquilo e se pergunte. Por que é que eu estou me submetendo a essa situação? Por que que é? E se tiver algum medo aí, olhe para esse medo e acolhe esse medo. E escolha ir além do medo, confiando que existe um lugar melhor e que o seu ser divino está te encaminhando. Sabe por quê? Porque é nosso destino. Vem aqui a carta do destino. Trazendo o quê? O nosso destino é ser feliz. O nosso destino é receber as bênçãos. Vem as bênçãos do universo. O nosso destino é receber todas as ofertas que o mundo espiritual está aí preparada para nos dar. Então até vou ler essa carta aqui que eu achei que tem tudo a ver. A abundância reside no coração daquele que permite compartilhar mais do que esperar e ver o amor em todos os lugares. Então a abundância, gente, ela está aí, tá? É só a gente se abrir para receber através do nosso coração. tudo aqui traz bênçãos. E esse dezembro vai ser maravilhoso para quem se permitir conectar, tá? Porque o que acontece? É a karma. A gente está se libertando de condicionamento. Quanto mais a gente resiste a esse condicionamento, mais a gente fica preso na confusão. toda vez que tem uma quantidade de energia muito grande vindo para o planeta, a gente tem duas situações. A gente tem a situação da aceitação e a gente tem a situação da resistência. Quando a gente resiste, as energias persistem. Quando a gente aceita, tudo vai se encaminhando, tudo vai se curando. Então, dezembro carrega realmente toda essa potencialidade de bênçãos, de abundância, de prosperidade, de transcendência. É só estar aberto. Aberto para receber. Tá bom, gente? Então, vem muito forte aí que realmente dezembro é aquilo que a gente está pensando. Vai ser muito forte, vai mexer muito com o nosso interior, porque quando a gente trata de condicionamento, quando a gente trata desses bloqueios, das nossas crenças limitantes, isso daqui fica muito evidente, né? Vai mexer com emoção, vai ficar bem mexido, mas é tudo para o melhor. Por isso que a espiritualidade está dizendo para confiar. Ariel, Pleiadianos, família Pleiadianos, beijo, meu lindo. Que saudades também, que bom que você está aí. Eu entrego, confio, aceito, agradeço. Exatamente, gente. É muita luz, né? Mas a luz, para brilhar, ela precisa mostrar para a gente aqueles lugares que estavam escuros em nós e que a gente não estava vendo. Então, quando a gente parece que percebe que as coisas estão piorando, na verdade, é porque as coisas estão muito próximas de dar um grande salto. É igual criança, quando está crescendo, sabe? Está na fase de crescimento. Ah, a criança começa a chorar e está toda aquela situação, sentir um monte de coisa, mas é porque essa criança ela vai ter um crescimento muito grande. Então, é isso que a gente está vivendo coletivamente, tá? Confiem, Arcângel Miguel, né? Peçam aí proteção, peçam, é, peçam do universo, peçam da espiritualidade, força, para que vocês vão além do medo. Isso é costume, tá, gente? É olhar para aquilo que dá medo em vocês e enfrentar isso, porque a transformação ela vem através da experiência. A gente faz aquilo mesmo se der medo, né? Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu vou lá e vou falar em público, até que o meu corpo vai se acostumando com aquilo e eu vou liberando aquela energia, porque eu vou enfrentando, né? e esse enfrentamento não é uma oposição, na verdade é acolher, porque tem uma parte de você que está com medo, não é todo você, não é quem você é, esse medo, é só uma parte. E daí você olha aquele medo e você diz, eu te vejo, eu sei que eu estou com medo, mas está tudo bem, você está comigo e nós vamos juntos enfrentar esse medo. Converse com você, pode parecer meio louco, tá? Mas isso daí é muito eficiente. Converse com você como se você fosse outra pessoa, porque é, porque esses fractais que vem trazendo esses medos e esses traumas, eles são outra pessoa, porque eles são você com outra consciência. E você com essa consciência de agora, tem o poder de olhar para esses fractais, de acolhê-los, né? E de segurar na mão deles e de dizer, eu sei que você está com medo, mas confia em mim, nós vamos juntos e vamos além desse medo. Legal, pessoal? Então é isso, gratidão. e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.